Pô, um cara de 30 anos, ele é bem mais novo do que eu, né? Já tem um desejo desse e quer encarar isso? Pô, por que um cara de 40 e poucos anos não consegue fazer, não é? Eu sempre quis, eu sempre quis ter essa, morar, morar só, né? Não era nem morar com outra pessoa, mas morar só. Então, sair de casa e ter a minha casa. Depois, com o tempo, isso foi mudando, né? É claro que quando eu conheço o Danilo, essas coisas, elas vão mudando aos poucos, né? Porque ele tem as mesmas vontades que eu tenho, né? Então, eu também queria isso, queria sair de casa, queria ter independência dele, né? E isso foi juntando. Pô, um cara de... ele é bem mais novo do que eu, né? Então, um cara de 30 anos, tem uma... Já tem um desejo desse e quer encarar isso? Pô, por que que um cara de 40 e poucos anos não consegue fazer, né? Então, essas coisas vão mexendo com a sua cabeça. Você se sentiu um pouco rejuvenescido, talvez, assim? Você tá se relacionando com alguém um pouco mais de 10 anos, mais jovem e... A gente tem que se sentir, né? Acho que a gente tem que se sentir, porque você tem que acompanhar o ritmo. Apesar de que eu sempre tenho um ritmo bem agitado. Eu sou... eu sou meio acomodado em algumas coisas, mas em outras eu sou bem mais... Mais ligeiro, né? Vamos dizer assim, mais ágil, né? Então, eu consigo pensar coisas mais rápidas, né? Eu consigo entender melhor as situações, né? Mas a gente precisa, claro, tá ali acompanhando. Uma coisa bem interessante, por exemplo, eu sempre tive vontade, por exemplo, de... Assistir a um desfile de escola de samba. Sempre tive, sempre a minha vontade era ir, né? No sambódromo e assistir um desfile. E... E os namorados que eu tive nunca... Ah, não, é muito barulho, é muita bagunça, tá? Então, sempre cortava. Ah, não, porque é muito caro, né? E um dia, um amigo meu, que também trabalha na CDHU, né? Desfila na escola de samba. E aí, ele chamou, convidou pra ir. Aí, eu falei, ah, vamos na escola de samba. Ah, qual escola? Aí, eu falei pra ele, ele falou assim, ah, então vamos. Na Unidas do Toto A Pé. Acadêmico do Toto A Pé. E aí, a gente foi assistir, quando chegando lá... Aí, eu tô lá, e eu não sei sambar. Eu não sei sambar. Aliás, eu não sei nem dançar, gente. Eu sou péssimo nisso, né? Não sei dançar, não sei sambar, não sei cantar. E, de repente, eu vejo ele lá, sambando no meio. Meu Deus do céu. E aí, eu olhei, daqui a pouco, né? Eu fui convidado pelo pessoal. Daqui a pouco, ele tava lá. E chamaram ele pra participar e chamaram a gente, né? Acho que me chamaram mais porque, no caso dele, né? E a gente foi, né? Participou. Então... Você nunca pensou em desfilar? Nunca tinha pensado em desfilar. Queria sempre só assistir mesmo, né? Então, aí eu fui assistir um ensaio. Participei de um desfile. E depois, saí de lá. Fui assistir o desfile. Porque a gente acabou desfilando, né? Com fantasia e tudo. Acadêmicos do Toto A Pé. E depois, saí de lá.